Vou começar fazendo essa pergunta pra você. Quanto custa o seu bem-estar? Aqui estão as palmilhas de silicone. Elas são anti-impacto. Segundo o descritivo do produto, absorve o impacto em até 99%. Elas são do OrthoFly. Tem outras marcas no mercado, mas atualmente eu estou usando dessa marca. Como eu trabalho por muitas horas de pé, eu sou massoterapeuta, né? Então eu senti uma enorme diferença. Principalmente pra andar de sapatilha é super confortável. Pra pessoas que passam horas de pé parado ou andando, devia fazer um teste e experimentar essas calcanheiras. Por experiência própria. No final do meu dia, os meus pés estão menos cansados. E até as pernas parecem estar mais leves, menos cansados, sabe? Então, assim, melhorou muito o meu bem-estar e o conforto dos meus pés. E quem sabe, pode melhorar o seu também. Essa dica eu passo assim com todo carinho. Porque nada melhor do que se sentir bem e poder andar, caminhar sem sentir dor alguma. E fazer esporte, dançar e trabalhar com conforto nos pés. Gostou do vídeo? Então curta! Dê um like e compartilhe o vídeo com seus amigos e sua família. Certo? Meu nome é Larissa Sanifugi, massoterapeuta do canal Natural e Holístico. Um ótimo dia pra você! Tchau! Tchau! Tchau!